Olá, meu nome é Phyllis Samer, eu sou terapeuta, especialista em reflexologia podal desde 2004. Já chegamos à letra R dessa série de vídeos e, claro, o assunto não poderia ser outro. Então, eu decidi falar sobre 5 mitos sobre a reflexologia podal. Mito número 1. É apenas mais um tipo de massagem. Esse é um pensamento bem comum das pessoas e é compreensível essa ideia, já que a reflexologia tem um efeito bem relaxante, parecido ao de uma boa massagem. Mas os benefícios da reflexologia vão muito além disso, porque os estímulos aplicados em áreas e pontos específicos tratam sintomas físicos e emocionais, o que uma simples massagem não permite. Então, os resultados são bem mais amplos que uma sessão de massagem relaxante. Mito número 2. Tem que doer muito para fazer efeito. Na verdade, não deve ser assim. A eficácia do tratamento não tem relação com a intensidade da dor que a pessoa sente. As áreas e pontos que apresentam mais sensibilidade à dor correspondem a uma necessidade específica do paciente. Mas a pressão dos estímulos é aplicada de acordo com a tolerância de cada paciente, respeitando seus limites. E a tendência é que a dor nesses pontos seja maior no começo e vá diminuindo a cada sessão. Então, os resultados vão acontecer basicamente pela aplicação correta dos estímulos e pelo tempo de resposta de cada organismo, e não pela intensidade da dor. Mito número 3. Pode ser perigosa para alguns devido a contraindicações. Já falamos em outro vídeo que a reflexologia é um tratamento natural. E sendo assim, não tem contraindicações e nem efeitos colaterais. Desde bebês até idosos podem fazer o tratamento. Sendo um profissional qualificado, ele vai ter total capacidade e segurança para aplicar a técnica, mesmo em casos mais delicados. Obviamente, alguns pacientes vão precisar de maiores cuidados, como gestantes ou pessoas com doenças crônicas, por exemplo. Mas esses cuidados são devido ao próprio quadro que esses pacientes já apresentam. Não significa que a reflexoterapia possa oferecer algum risco. Havendo o acompanhamento médico, o tratamento pode ser de grande ajuda. Mito número 4. Demora muito para fazer efeito. Naturalmente, cada organismo reage de uma forma. Mas, em geral, os efeitos do tratamento não demoram muito. É bem comum sentir os resultados desde a primeira sessão. Isso acontece para qualquer tipo de dor, por exemplo. Mas, é claro que fatores como sedentarismo, idade, alimentação vão interferir, sim, no tempo do tratamento. Mito número 5. Não pode ser feita ao mesmo tempo que outro tratamento. A reflexologia é um tratamento integrativo. Ou seja, ela pode, sim, ser feita junto a outros tratamentos sem nenhum problema. Não há nenhum impedimento quanto a realizar outro tratamento junto com a reflexoterapia, mesmo que simultaneamente. Bom, esses foram os 5 mitos que são dúvidas comuns que as pessoas têm sobre a reflexologia. Mas, se você tem alguma outra dúvida, eu quero convidar você a escrever aqui embaixo para mim nos comentários, para que eu possa te responder. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Obrigada por assistir e até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus